Tá sabendo legal, né? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, feliz 2020! Primeiro vídeo do canal te mostrando os meus favoritos do ano passado, sim! Vim até de azul, caneta azul, azul caneta, que é a cor de 2020, certo? Mas aí a blusa nem aparece, mas tá, tudo bem. Fica comigo até o final, porque no final eu vou te mostrar uma categoria de produtos que eu nunca mostrei em vídeo. Mas eu acho que é interessante eu te contar que são meus favoritos também. Vamos lá? Vou tentar fazer com que esse vídeo fique curto. Mas, né? Eu sou meio faladeira, assim, enquanto tô gravando. Então, vamos começar pelo começo. Gente, produtos de pré-pele, tá? Vou te mostrar aqui os meus queridinhos que eu não passo um dia sem aplicar. Então, assim, acho que é mais ou menos nessa vibe que eu vou enquadrar eles, tá? Eu tenho vários, muitos, mas, assim, são os que eu recorro sempre. Então, primeira coisa, tônico da Radalabo. Sim, que a gente usa quase nada e ele hidrata bastante. É maravilhoso. Então, todo dia, depois que eu lavo o rosto, sempre uso ele. De uma a duas vezes ao dia. Então, fica a dica. O mineral 89 da Vichy. Também fortalecedor facial, minimiza poros. Aquela coisa toda que as meninas bogleiras todas já fizeram um publi sobre esse produtinho aqui. Gosto bastante também. Gosto muito da textura dele. O antioxidante hidratante da Salve. Teve... Ó, já tá aqui no final. Isso é porque eu tô poupando ele, usando ele só na área dos olhos, né? Porque ele tem essa vantagem. Além dele ser um hidratante pro rosto inteiro, ele é um hidratante que tu pode usar só na área dos olhos. E aí, meu bem, fica muito, muito em conta o preço dele. O protetor solar, que você sabe, né? Que o bichinho aqui já tá de novo, terminando. Que é um fator 70. Ele tá no vídeo de recompras também. Que é um protetor que eu não abandonei até então. Mas tenho planos de, em 2020, testar um novo. Porque, né? A gente precisa estar testando coisas novas pra trazer também a minha opinião pra vocês. E, pela sua praticidade, pelo seu cheirinho maravilhoso, pela textura, por tudo. Esse hidratante aqui também, que tem protetor solar. É um FPS 25, não é? Aquela coisa mais alta do mundo? Não é. Mas, pelo menos, quando eu tô muito, muito na correria e eu não consigo passar esse aqui, que é 70, eu saio um pouquinho menos culpada de casa de que eu passei alguma coisa com protetor solar. Bruma. Usei muitas brumas esse ano, mas a que eu mais... Como é que eu posso te dizer? Que eu mais senti que funcionou. Foi a bruma da Bruna Malheiros. O Power Fix é aquela que não tem partículas de brilho. Isso aqui gruda a maquiagem de um jeito, meu amor. Gruda de um jeito. Que eu amo ela. Então, foi ela que eu trouxe. Embora todas as brumas que eu usei esse ano eu tenha gostado também. Primer. Eu não usei muito primer esse ano. Eu vou te ser bem sincera. Que tô começando a aceitar a história dos poros, sabe assim? Poro é pele. A gente quer ver uma pele mais real, menos rebocada. Mas é bem recente, o BT Blur. Mas eu notei tanta diferença na minha pele depois que eu comecei. Não depois que eu comecei. Quando eu aplico ele, ele faz muita diferença. Ele é muito bom. Então, tá aqui sendo indicado como o melhor do ano passado. Agora, partindo para a categoria de pele mesmo. Base. Eu trouxe duas, tá? Uma base mais dia-a-dia, mais levinha. E uma base mais rebocão. A base mais dia-a-dia e mais levinha é a da Vult. Que vem sendo minha queridinha já há uns bons três anos. Que eu adoro ela. Ela é muito fluida. Ela é muito levinha. E ela é... Ela cobre bem. Já tem resenha dela aqui no canal. E agora em janeiro vocês sabem que os próximos vídeos que trarei. Serão dez dias de resenha de base. E a segunda base. Alice Academy. Que é a base que eu tô usando aqui nessa maquiagem. Que, assim, ó. Indico pra uso profissional. Vai ter resenha dela nesses dez dias de base. Mas é uma base que tem durabilidade. Tem uma cobertura boa. Tem um acabamento bonito. Ela tem... Ela mostra a pele. Embora ela seja rebocão. Ela mostra a vida da pele, sabe? Ela não deixa aquela pele seca, mate, apagada. Amei. Só amei. Aí, meu bem, de corretivo eu trouxe três, né? Porque eu não posso mentir pra ti. Se eu amo esses três, eu não posso te dizer que eu amo menos um deles. Esses dois aqui estavam no meu vídeo de favoritos. Do corretivo... Cinco corretivos... Cinco corretivos favoritos. Que é o da Natura. Que ele tem um efeito mais luminoso. E também o da Tracta. Que é mate. Então, esses dois são baratinhos. São queridinhos da vida. Indico pra outro profissional. Muito bons, muito bons mesmo. Mas depois... Eu comprei... O da Bruna Tavares. O da Bruna Tavares, eu comprei dois. Comprei o M10. Cadê o outro? E o L10. Tá por aí. O M10 já é bem claro pra mim. O L10 é branco, quase. Eu uso os dois. Consigo usar os dois. Mas, assim... A textura. A cobertura. O acabamento. Tudo. É tudo lindo. Tudo maravilhoso. Amo de paixão. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho desse aplicador. Então, ele meio que junta todos os meus favoritos num só. Sabe? Tudo que eu gosto de um. Tudo que eu gosto de outro. Vocês sabem que eu gosto muito do da Tarte também. Mas o da Tarte é caro pra caramba, né? Então, você não precisa estar favoritando ele. Se a gente tem um mercado nacional tão abençoado. Que tá se desenvolvendo tanto. E tá trazendo esse tipo de produto aqui pra nós. De pó, vocês já sabem que eu vou favoritar o da Bruna Malheiros. Que é o Eye Powder. Pra área dos olhos. Eu uso nos olhos. Eu uso no rosto inteiro. Comprei o Face Powder. Comprei o Face Powder. Mas, pela praticidade de já tá com o bichinho aberto ali. Eu já tá com o rosto todo. E ele tem partículas de brilho super, super, super micronizadas. Micronizadas. Amo, né? Deve ter aparecido em 100% dos vídeos do canal. Se não, 100. Uns 90. Porque de vez em quando eu variava, né? Porque isso aqui tá... E é só dar ele, né? Então, assim, não temos dúvidas que esse é o meu favorito. Aí, isso aqui eu vou enquadrar, talvez, em pó. Porque, sim, ele é o iluminador da LF Pro, o beige, compacto. Esse furo não me deixa mentir. Que eu comprei ele na metade do ano e ele já tá furadinho. Porque eu uso pra quê? Pra selar a pele, sim, meu bem? Pra selar a pele. Ou pra colocar por cima do pó. Quando eu selo a pele. Pra deixar aquele aspecto glow lindo, maravilhoso. Ele é um iluminador que a gente pode usar durante o dia. Também pode usar durante a noite. Por que não? Porque ele também permite que tu construa camadas. Então, assim, gente. Tu quer um iluminador multiuso? Tu te joga nesse iluminador aqui. Que tu vai ser bem feliz. Só o que eu tenho pra te dizer. Aí, como iluminador mesmo. Aquela coisa pá. Aquela coisa vral. Aquela coisa que a gente ama. Eu não consegui me decidir. Não consegui me decidir. Mas é bom que fica tudo na mesma família. Tudo na mesma família da LF Pro. Ó, sim, dona Lu Ferraz. Eu amo todos os teus produtos. Tu sabe. Não adianta. Já te falei, meu amor. Me contrata. Hashtag. Gurias. Faça um barulho pra Lu me contratar. Porque eu preciso trabalhar nessa empresa. Amo essa empresa de paixão. Todo mundo que tá aqui sabe. Eu sou muito grata ao meu emprego. Sou muito grata ao meu emprego. Sim, sou. Mas, né? Isso aqui é sonho. Trabalhar nessa empresa aqui é sonho. Mas tá. Então, vou favoritar os três iluminadores. Que tem. Eles são diferentes, sim. O que eu comprei primeiro foi o historinho, né, gente? Como não? O historinho, ele fica bem no tom da minha pele. E dá realmente só aquele historinho. Só o brilho. Paixãozinha. Paixãozinha. Não tenho o que falar sobre ele. Depois, adquirir. Não. Depois, na ordem, bem certinha, foi o rosê. O rosê é a mesma pegada do beijo. Porém, ele é solto. Ele não é compacto. Também, mesma coisa. Ele é muito bom pra usar durante o dia. Só que ele tem um tom um pouquinho mais rosado. Então, pra quem tem a pele mais clara, ele casa melhor. Mas eu não tô nem aí que eu amo ele. Eu uso ele com a minha pele sendo intermediária também. E aí? O flashaço na cara da sociedade. Que não é o flash, não. É o reluzente, que também é o rosado. Porque eu entrei nessa vibe rosada aí do... Metade do... Entrei nessa vibe mais rosada agora no final do ano. Acho chique, acho bonito. Então, é nele que eu me joguei e fui muito feliz. Comprei ele junto com a paleta. Então, é bem recente essa aquisição. Mas tenho usado. Tô com ele aqui. Tô com ele no pontinho interno do olho, nessa maquiagem. Gosto muito, 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 muito mesmo. Não tem como escolher um só, gente. E vou te falar, pelo amor de Deus, marca gaúcha. De uma gaúcha. De uma conterrânea, né, gente? Somos de São Sebastião do Caí City. É muito orgulho, sabe? Por isso que queria tanto. Me ajuda, gurias. Dá um hello lá na Lulu. Contrata a Jéssica. É nóis. Aí, de blush também. Blush, não preciso te contar que o meu coitadinho que tá quebradinho da Tracta, o Mística. Eu amo blush cintilante. Então, eu acho o tom dele muito bonito. É o que eu tô usando nessa maquiagem também. Se tu não viu ainda, agora não é um bom momento. O bom momento é quando terminar esse vídeo e tu voltar lá pra ver a maquiagem de Réveillon. Que é essa que estou usando. Porque a gente não é boba, né, meu bem? A gente aproveita a maquiagem pra gravar outro vídeo. Né? Contorno. Contorno, tivemos vários contornos aqui durante o ano. Mas, eu gosto muito, muito desse da Bruna Tavares. Que é o Brown Sugar. Eu não favoritei o da Boca Rosa. Porque... Por causa do tamanho da embalagem. Porque ele também é um baita produto pra ser de clipe. Já que ele tem três tons, né? De contorno. Tá no meu vídeo dos contornos também. Mas, esse aqui é o que tá mais furado, sabe? Então, se é o que tá mais furado, é porque eu usei mais. Então, se eu usei mais, é porque eu gosto mais. Então, esse que eu trouxe pro vídeo. A gente pode construir camada, deixar o contorno mais intenso. Eu posso usar o mesmo pozinho pra contornar o rosto, o nariz. Porque ele tem... Ele não é tão acinzentado, mas ele não fica com um tom muito quente no rosto. Então, pra mim tá beleza. Eu vou te mostrar uns instrumentos agora, já que a gente tá terminando a pele. As minhas esponjinhas favoritas desse ano, que também são três. Essa aqui, que eu não preciso nem te dizer, né? Da Mari Saad. Que eu tenho o quê? Quatro delas. Adoro a textura, o formato com esse recorte aqui. Acho muito inteligente, né? Pra gente passar o pó, fazer o baking. Fazer aquele recorte com o pó também, bem maravilhoso. A cor dela é linda. Não que se influencie em nada na maquiagem, mas é uma coisa que a gente olha, né? Então, a gente acha bonito. Então, eu vou dizer que a cor ela é linda, sim. Porque, sim. Vou dizer. Acho que a textura dela se assemelha muito a esponjas mais caras. Como, por exemplo, a minha sujinha da Real Techniques. Como, por exemplo, a Beauty Blender. Eu acho que ela até é melhor que a minha Beauty Blender. Sim. Então, assim. Amo de paixão. O custo-benefício dela também é maravilhoso. Que é uma esponja que não é cara. É em torno de R$30,00. Então, recomendo pra ti, meu bem. Adoro. Aí, essa aqui foi uma surpresa mais de final de ano. Que é a da Clasme. Que foi a cor, coral, a cor de 2019. Mas olha o tamanho que ela fica umedecida. Olha do lado da esponjinha, que também é da Clasme. Sem estar umedecida. Olha o tamanho disso. Isso aqui pra espalhar uma base. É 3, 2, 1. Vai, tri, rápido. E uma esponja pequenininha. Essa aqui tá até meio rasgadinha. Da Real Techniques. Que são aquelas esponjinhas mini, rays. Não me lembro o nome todo dela. Mas você sabe, né? Vocês viram em todos os vídeos eu aplicando pó com ela. Então, é pra isso que eu uso. Adoro. E também, textura. Não tenho o que falar. É macia. É um tamanho bom pra essas áreas menores do rosto. Então, favorita, né? Preciso falar de um guerreiro. Preciso falar de um guerreiro que me acompanhou em todos os vídeos desse canal. Nos vídeos dos stories. Que é, vocês sabem quem, né? O pobre do meu leque que se entregou esse ano. Sim. Tadinho. Tive que substituir. Olha aqui. Coitadinho. Molequezinho. Bebê. Mas, né? Ele foi tão guerreiro que eu precisava trazer ele pra esse vídeo. E aí, substituir pelo quê? Por uma coisa que eu também tô viciada, né? Que é o... Meu gatinho. Meu gatinho que eu achei que eu não ia gostar muito. Porque eu achei que ele não ia ser tão potente. Mas ele é. Seca super pra fazer skincare, pra fazer maquiagem. Recomendo. Também foi baratinho. Foi menos de 30 reais. Comprei no Mercado Livre. Aí, agora estamos partindo para os olhos. Eu vou te mostrar um pigmento que eu acho que foi o que eu mais usei nesse ano. Também pra ilustrar todos os 359 mil pigmentos que eu tenho da LF Pro. Que pra mim são os melhores. Eles botam pigmento da MAC no chinelo. Pigmento de outros maquiadores no chinelo. Luciane Ferraz, LF Pro, né? Trouxe a cor cobre suave. Porque eu acho que é a cor mais versátil que tem. Uma cor linda, maravilhosa. E adoro. Foi o pigmento que eu mais usei esse ano. Das cores, eu digo. Porque marca, com certeza, foi a LF Pro. Aí, eu preciso te dizer também que o glitter mais bonito, lindo e maravilhoso. Que é o glitter que eu estou usando nesta maquiagem. Para a surpresa de todos. Só que não. O reluz. Da Lufa e raça. LF Pro. Não tem nem o que dizer. Olha o que é esse brilho, meu amor. Não tem nem o que dizer, né? E aí, uma surpresa muito grata do final do meu ano. Já que estamos falando de sombra e de brilho e enfim. Foi essa sombrinha aqui da Hot Makeup. Hot Makeup é uma marca que a gente ainda não tem muito acesso. E não conhece muito. Mas tem nas Alice Salazar Store para vender. E olha como ela já está furada. Ela é nova e ela já está furada nesse tanto de tanto que eu uso. Ela também faz parte dessa maquiagem aqui. A May. Ela pode ser usada dessa forma. Pode ser usada para fazer o pontinho de luz. Pode ser usada como iluminador. Pode. Ela fica muito linda. Uma textura molhada, assim, nos olhos. E aí, a paixãozinha. Não foi muito barata. Não. Porque Hot Makeup não. É uma marca muito barata. Mas é uma marca profissional. Qualidade super. E fiquei muito feliz que eu não me arrependi dessa compra. Paleta de sombras, né, meu amor. Também não consegui decidir. Foram as que eu mais usei. Foram as cores mais bonitas que eu já vi. Foram as paletas mais desejadas por muitas de nós esse ano. Sim. Primeiro, Mari Saad, Twelve Shades. Que tem cores muito, muito maravilhosas, né, gente? O que que são? O que que é essa cor aqui? Que é Electric. Que é Dual Chrome. Essa Dazzling. Que fica com o efeito molhado também. Unexpected também tem isso. Assim, ó. Eu vou falar de todas. Eu amo todas. Não tem, sabe? Amo todas. Não tenho o que tirar nem pôr. Uma paleta não é perfeita. Porque não tem um tomzinho de iluminar. Um pontinho de descanso aqui do olho. Mas... E só tem um tomzinho de transição. Mas daí pra isso ela já é complementada pela outra paleta da Mari Saad. Então tá tudo certo. Mas eu não podia deixar de trazer essa paleta. Porque, meu Deus, foi... Meu Deus, foi... Eu me dei de aniversário essa paleta aqui. Maravilhosa. E, obviamente, quem é que chuta aí qual é a outra paleta que eu trouxe pra vocês? Sim, logicamente que foi a paleta da LF Pro. Se tu não viu o corre-corre que eu fiz pra ir atrás dessa paleta e conseguir trazer ela em primeira mão pra vocês, tu volta alguns vídeos porque tá lá. Eu até vloguei. Assim, né? Paletinha maravilhosa. Um espelho muito digno. Olha vocês lá. Sim, cores lindas, cores maravilhosas, textura perfeita. Não tenho o que falar. Tem texturas diferentes, pra efeitos diferentes. A pigmentação é show de bola de novo. É produto nacional, é produto gaúcho, é produto de uma cariense. Dá licença. Então, assim... Tá? Coraçãozinho. E aí, pra complementar a parte do zoinho, trouxe pra ti uma caneta delineadora que também foi bem do finalzinho do meu ano. Ganhei da Alice Salazar Store de Porto Alegre, que inaugurou. Que é a caneta delineadora profissional da Alice Salazar. Ela tem uma pontinha mínima, muito fininha. Então, ele vai te permitir fazer um delineado muito profissional. É um preto bem preto, não precisa de... não faz bagunça na hora de aplicar. Eu acho que a forma de aplicar delineador mais fácil é com caneta. E amei. É um preto bem preto, ela seca logo, ela fica um preto bonito. Não sai, assim... Quer dizer, não sai por nada nesse mundo. Ela dura bastante, é bem difícil de tirar. Maravilhosa. Amei. E máscara de cílios. Temos duas, né? Porque também elas são um pouquinho diferentes. Mas vocês sabem porque foram as que vocês mais viram nos vídeos. A Trópico da Ruby Rose. A verde água, porque ela tem um aplicador desse tamanico. E ela é super em conta, né? Comprei... Já comprei umas três ou quatro vezes. Cada vez paguei um preço diferente, mas é que foram em lugares diferentes. Mas ela varia em torno de uns 15 reais, então... E essa é a máscara da Tracta, que comprei por influência total de Dona Lu Ferraz. E quando eu comecei a usar, eu pensei... Ai, gente, a Lu não me deu uma dica boa. Porque ela não é boa. Mas é só aquele problema de máscara nova. Porque uns dois, três dias depois, quando ela já fica mais peguentinha, pega aquela consistência que a gente gosta, virou xodózinho do coração. Então, também, ela tem um aplicador que eu gosto bastante. Embora ele seja maior, as cerdas dele são pequenas. Então, menos chance de dar borraçada. Tá aí, gostei. Estamos chegando no final das make. Estamos chegando. Quero te mostrar um batom, que foi a cor que eu mais usei. Um dos batons que eu mais tenho aqui. Na verdade, eu vou te mostrar dois, porque são as cores que eu mais gosto. Esse aqui, que é o Janaína. Da Bruna Tavares. Que é um batom mate. Mas ele é rosadinho. E ele quase que apaga a minha boca, assim. Então, eu gosto muito desse tom. Da Bruna Tavares também, que foi uma cor muito maravilhosa, que eu amei, foi uma IT. Esses dois eu enquadro como um, só porque são Bruna Tavares. Mas eles têm cores diferentes que eu gosto muito, me representam demais. E não podia deixar de trazer o batom da LF Pro. Na verdade, eu favoritaria dois, que são as cores que eu mais amei. Da linha Super Matte também, né? Fui lá, comprei todas as cores. Fui na empresa buscar. Ai, ai, só amor. Aí tu vê como a pessoa é coerente, né? Olha os dois tons. São quase iguais. Muito parecidos. Esse aqui é o Mabel. E o outro que eu vou favoritar é o Belinda. Que também apaga a boca, mas ele apaga a boca num tom mais acinzentado. Deixa eu botar ele junto aqui com o rosadinho, pra vocês verem. É um tomzinho de roxo, mas acinzentado. Vocês já cheiraram esse batom? Cheira ele que vale a pena, tu vai te surpreender com o cheirinho. E de gloss, não poderia deixar de ser. Na verdade, os dois eu adoro, gosto muito. Qual marca seria, né? Ah, ano que vem eu vou fazer, vou favoritar tudo da LF Pro, porque eu acho que ano que vem já vai ter tudo da LF Pro pra gente usar. Só acho e desejo. Que é o Gloss Chuva de Cristais. Que eu já tô aqui no quê? No meu terceiro potinho, porque sempre ele é favorito. Ele já tá com o fundo um pouco mais rosado do que ele deveria. Mas é um gloss lindo e maravilhoso e eu amo. E eu vou colocar junto um gloss que é bem recente, mas que também pela cor dele, pela textura, por tudo, que é o que eu estou usando aqui. Que é o da Bruna Tavares, o nome Michelle. Que também ganhou o meu coração. Esse aqui. Olha como brilha esse danado. Lindo, né? O da Lu tem partículas de brilho. E esse aqui tem só o efeito vinílico mesmo. De maquiagem deu. Eu acho que foi tudo de maquiagem. Agora nós vamos pra categoria que eu não te contei, que eu nunca falei aqui no canal. Mas eu queria te mostrar. Cabelo. Pomadinha modeladora da Charming. Que eu uso bastante, uso gel, uso de tudo, assim, pra modelar meu cabelo. Mas foi o que eu mais usei. Ela tem uma texturinha, assim, bem de pomada mesmo. Adoro. Até vou botar esses rebeldes aqui mais pra trás. Ela não pesa no cabelo, sabe? Pra quem tem cabelo curtinho e quer modelar. É uma super dica. Creme corporal. Eu vou te confessar que eu não sou muito de passar creme no corpo. Deveria, né? Eu concentro todos os meus cuidados nessa face que você fala. Mas o corpo vai ficando pra trás. Mas eu preciso te dizer, se tu conhece isso daqui, do Boticário, da linha The Leite. Meu amor. É o melhor cheiro. Olha como eu gosto. É o melhor cheiro da vida. É maravilhoso. Não tenho como descrever em palavras de tão bom que é esse cheiro. A textura dele é maravilhosa. Eu adoro o creminho mais consistente, assim. Então eu pego ali, dou uma mãozada e me besuto. Body Splash. Que ele é um pouquinho menos... Tem menos durabilidade e menos concentração de aroma que um perfume. Mas é um cheirinho muito bom também quando tu sai do banho. Tu quer sair assim mais cheirosa ainda. Horrifico isso aqui no corpo e vai ser feliz. Adoro também. Esse aqui é o de morango e leite. Que lembra muito o cheirinho do... Hidratante. And... O meu perfume favorito. Vou te mostrar o da vida, que eu também nunca falei qual era. É uma Demoiselle Chanel. Que é assim. Uso o quê? Umas duas vezes por ano. Por quê? Porque ele é caro pra cacete e a gente quer poupar. Mas é o melhor do universo. Amo de paixão. Acho que nenhum vai desbancar esse perfume aqui. Como o perfume da vida. Mas o perfume do meu ano, porque daí como a gente usa pouco aquele ali, a gente tem que achar um outro pra usar mais, né? Foi o... Botica 214 de Peônia e Apricô. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha aqui. Sem falar que é lindo, né? Enfeita a nossa penteadeira. Enfeita e é muito cheiroso. Sim. Eu já tava esquecendo de te contar dos meus cuidados pós-maquiagem. Então, Biosance Cleansing Oil. Não é barato. Uma vale cada centavo, sabe assim? A gente dá um pump aqui no rosto, passa no rosto maquiado, derrete a maquiagem e depois enxagoa. É esse amigo aqui que faz esse serviço pra mim. Não tiro mais a maquiagem com lencinho demaquilante. Não tiro mais com um disquinho de algodão. Por quê? Porque eu tô produzindo lixo pro meio ambiente. Então, eu encontrei nesse produto uma forma de substituir aí a forma que eu tiro. Uma forma de substituir a forma, mas tu entendeu que eu tiro maquiagem. E tô bem feliz desse jeito. Pra não dizer forma de novo. De sabonete para retirar a maquiagem. Neutrodina, porque o cheiro dele é maravilhoso e o jeito que a pele fica depois também é maravilhoso. Ele tá... Vocês não conseguem mais nem ver, porque ele tá assim aqui, ó. Na babinha. Faço duplinha com a minha fóreo. Não é uma descoberta desse ano, porque eu já sabia que ela existia. Mas assim, comecei a usar esse ano e me adaptei muito bem. Fóreo realmente faz diferença na pele. A pele fica mil vezes melhor. Então, eu sei que é caro pra caramba, mas é um investimento pra vida. Então, vou te indicar nesse vídeo também e te mostrar que é o meu favorito. Aguentou até o final desse vídeo? Deixa aqui embaixo, comenta o hashtag EuVenci. Obrigada. Comenta também qual é o teu produto, qual foi o produto, assim, o produto de 2019 pra ti. Se foi um batom, se foi uma base, se foi, assim, qual o produto que mais te surpreendeu em 2019. Te inscreve no canal se tu não te inscreveu ainda. Manda esse vídeo pras amigas, patiçar as bichas compradeiras delas, de repente. E vê se elas vão com a minha carinha e se inscrevem no canal também, porque a meta para 2020 é ousada. E eu quero que tu me ajude a bater. Um super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.